Fala aí galera, eu sou o Reis e esse é o meu vídeo de final de ano, meu vídeo de encerramento do canal para o ano de 2020, retorno a fazer vídeos na primeira quinzena de janeiro do próximo ano. Mas antes de fazer as minhas já tradicionais congratulações e felicitações de final de ano como eu costumo fazer, eu queria fazer um rápido retrospecto do Reis com Reviews em 2020. Falar de 2020 é uma merda, é uma merda, porque foi um ano merda, foi um ano foda, foi um ano para esquecer realmente, foi um ano que muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu oportunidades e mais importante que tudo isso, muita gente perdeu família, várias vidas humanas foram perdidas por conta dessa pandemia desgraçada que a gente está vivendo, mas eu tenho muita esperança, eu tenho muita esperança que em 2021 a gente consiga sobrepujar isso tudo e que, enfim, o assunto coronavírus a gente consiga colocar uma pedra em cima dele e que ele se finde de vez em 2021, eu tenho muita esperança que isso aconteça. Mas sobre, especificamente sobre o Reis com Reviews, se você assistir o vídeo que eu fiz há um ano atrás, nessa época do ano, eu estava fazendo um vídeo similar a esse, um vídeo de encerramento do ano de 2019. E eu falei naquele vídeo que eu queria continuar criando conteúdo cada vez mais rico, criando conteúdo de cada vez mais qualidade para você que me assiste. Eu espero ter conseguido isso. Eu não vou dizer se eu consegui ou não consegui, porque eu não sou ninguém para avaliar o meu próprio trabalho, tem que me dizer isso, são vocês, quer dizer, entendeu? Mas o feedback que eu costumo ter de vocês é um feedback sempre muito positivo, então eu acho que eu estou indo para o caminho certo. Outra coisa importante é que, vocês sabem, o ano ele tem 52 semanas, arredondando. Eu consegui entregar 50, contando com isso, eu consegui entregar 50 vídeos esse ano. Quase consegui entregar um por semana. Eu queria ter conseguido entregar um por semana, mas não consegui. Cheguei perto, mas em 2021, tomara que eu consiga fazer um vídeo por semana. Mas o que eu posso me comprometer com você que me assiste, é exatamente a mesma coisa que eu me comprometi no vídeo anterior, no vídeo de um ano atrás, de 2019. Que em 2021, nós estaremos juntos mais uma vez, nós continuaremos juntos, nós iremos reforçar esse laço de amizade, que já existe eu de um lado da câmera e você do outro, né? E que eu vou procurar criar conteúdo cada vez melhor e de mais qualidade, mais informativo para você que me segue. Bem, eu desejo para você que me assiste e para toda a sua família, eu desejo para você um excelente Natal e um próspero Ano Novo. Sabe? Que o Ano Novo de 2021, ele realmente, ele seja, ele seja realmente próspero. Que ele seja tudo o que 2020 não foi. Bem, esses são os meus desejos. Obrigado por ter visto esse vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado o Rescon Reviews durante o ano de 2020 e até anteriormente a isso. Ou se você é novo aqui, desejo a você a mesma coisa. Muito obrigado, muito obrigado a você e nos vemos no ano que vem. Um forte abraço. Valeu.